Bande feed rapariga Não pensar no próprio povo, só político ladrão Não lembra das crianças, se tá com fome ou não País da corrupção, não pode palavrão nas rimas Quer mandar matar, me mate, bande feed rapariga A mãe dela é falecida, sinto muito, só lamento A mãe de vários também é, por falta de atendimento Por conta de uma assistência na fila do hospital Se for a deles é tragédia, se for a nossa é normal Só político safado, os verdadeiros bandidos Se todo estado se unisse, vocês estavam fodidos Sem preconceito com isso, a Dilma é enxuta, né não? Mas ela gosta de mulher, porra, não é de homem não Tira e bota outro ladrão, Michel só homem, corre junto Será que essa peste é viado? Pronto, fudeu tudo Política no Brasil, vem conhecer Maceió Só criminosos frio, que manda matar sem dó Calma, não vou citar nome, não precisa ficar no drama Loucu pra ver meu final, não vou me passar por cabana Mas a responsa me chama, o Peter Lula se fudeu Quis comprar o Tiririca, mas ele não se vendeu E o culpado sou eu, realidade que incomoda Foi político, por favor, não chegue na minha porta Posso até pegar sua grana, o que importa é Deus comigo Hoje topo quase tudo pra ajudar meus filhos Mas fingir, esconder, porra, vocês tão louco? Ceia, use e abuse com dinheiro do meu povo Então escuta a voz do louco, seu segurança de cima Michel Temer, se foda, seu filho de rapariga Sei que muitos acreditam que agora possa mudar Só que eu já acreditei tanto que vou desacreditar As coisas vão melhorar, eu confio, tio tá certo Quando nós se unir e mandar vocês pro inferno Já pensou que privilégio, que nem o Gabriel serviu Foi o Alex que matou o presidente do Brasil Tá certo, foi a morrer, seu partido ia cobrar de rocha Quero ver se minha morte trazia ele de volta No peito por mó revolta, sei que não preste a violência O cara sendo investigado e assume a presidência Tá presente o meu país, meu estado, meu nordeste Um político honesto aqui, acha uma peste Eles não contratam rap, NSC é óbvio Me colocar no palco é dar um tiro, esse próprio Da política eu tenho ódio, sem chance pro NSC Pegue sua grana, seu contrato, bote no boco e vá se fuder Prefeito, cadê você? Lembrou do Reginaldo agora? Em tempo de eleições, aqui tão canteiro de obra Se ofendeu ou foi mal, isso vai tirar minha paz Ofendido tá meu povo, com as merda que você faz agora Nós desempregado, chuva é o Brasil chorando Não é da agora, nosso povo tá em crise há vários anos Pronto, a Carol vem chegando, nossa gente é nossa vida Um presentinho do NSC, desses filhos de rapariga Por isso que eu não comer nada, desses pilantra, fila da puta Por isso que eu sou revoltado e digo que a vida nunca vai ser justa Eu quero ver quem bota a censura, ninhada de filho, cabrão com a voz Mas digo e repito de novo que só me estirando, cê cala minha voz Se recusa, contrata a nós, não apoia o NSC Sempre tem uns que curta e contrata, esqueceu que nós tá onde tá sem você Ei, Dilma, vai se fuder, tua hora acabou chegando Pode até gostar de mulher, mas essa peste pego nem pagando E desse jeito que ela tá secando, alto os comentários no Face e no Whats Se essa porra não tiver na nóia, tô desconfiada que ela tá com ar Vixe que eu peguei, viagem, ano da eleição, mesma história de novo No instante ficam solidários, se mostra dinheiro já ceduz o povo Joga álcool que eu toco fogo, NSC, os loucos do Nordeste Se Carol não gelava sozinha, imagina agora junto com Alex Vem bater de frente com o rap, diz que minhas letras são banais Mais proibido que o som da gente, é o lava-jato que de terno faz Projetos de satanás, mas cês paga lá na frente Quero ver, bota no comando, ao menos um ladrão que seja competente Que não aumenta o direito da gente, nunca vou sonhar com o Brasil melhor No lado de uma Michel Temer, é tudo uma merda só Que rouba mesmo sem dó, engordando suas contas Por isso tamo onde tamo, nessa crise econômica Cês querem? Tira a lomba, se lula, se releger O povo bota ele de novo, porque gosta de sofrer Tira esse escudo do PT, tira o PT do comando Mas se o tema é assumir, nós sofrem por mais dois anos A mensagem eu vou passando Rap é nossa vida, tô pouco me lixando Com esses fios de rapariga Alguém me mostra a saída, diz o que não seja igual No país do futebol, onde a fome é normal HGE, hospital geral, ser atendido é questão de sorte O cara chega lá doente, volta morrendo ou só o pacote Nosso sona é pra ganhar ibope, NS, cê canta a realidade Se atingiu, nos achou agressivo, sente o peso da dor da verdade E nossa comunidade, não aparece um pra dar assistência Mexer com peixe grande é assim na própria sentença Que vem as consequências, cês tão no poder todo fino e elegante Mas eu não gelo pra tubarão, quanto mais pra peixe grande Minha chão, irrelevante os aumentos de inflação Nós tudo desempregado, mal tenho de comprar pão Sem falar na educação, abafaram, ninguém viu Lamentável é o escado que se encontra o Brasil Assuntivo é seu fuzil, não equivale esse minha vida Fuzilava metade desses fios de rapariga Fuzilava metadeados Tchau, tchau.